A primeira estação elevatória com comportas da Zona Noroeste foi entregue em maio de 2023, foi premiada este ano pelo Instituto de Engenharia de São Paulo. Um importante prêmio para a nossa cidade. Este importante prêmio de engenharia representa muito mais do que uma obra feita com dificuldades, uma obra de engenharia e geotecnia. Representa o social. As pessoas hoje podem dormir tranquilas e acordar sem o problema de um alagamento. Nós já tivemos várias situações que foram necessárias os acionamentos das bombas e das comportas e comprovaram de fato a eficiência desta estação aqui nesta região. E o mais importante de tudo isso é que mais de mil famílias foram beneficiadas com esta entrega, com esta importante obra de macro-drenagem aqui da Zona Noroeste. E o mais importante de tudo isso é que mais de mil famílias foram beneficiadas com esta entrega,